Música Muito boa noite, estamos iniciando mais um Fala Comunidade, hoje dia 6 de março. Estamos com um contador, pós-graduado na URGS, consultor tributário, é o Roberto Pires, é o nosso convidado. Boa noite, Pires. Boa noite, é um prazer estar aqui para dar algum esclarecimento que for necessário. O Pires é um grande conhecedor do Imposto de Renda, conheci ele há muito tempo, como bem falei anteriormente, pós-graduado na URGS, consultor tributário. E vamos já iniciar, né, Pires? O que está, quem está obrigado a apresentar a declaração do Imposto de Renda? Esse ano não ocorreram grandes modificações, né, o mesmo pessoal do ano passado, são o mesmo pessoal para esse ano, não ocorreram as modificações, mas são os unites. O ano passado, a pessoa que vence de salário até R$ 25.600,00, era obrigado. Esse ano, R$ 26.800,00, não houve assim, grandes modificações, né, então. Então, fora disso, até as pessoas que têm R$ 200.000,00, até R$ 40.000,00, já o ano passado, eles eram obrigados, esse ano também, R$ 300.000,00, não houve assim, grandes modificações, que são os direitos financeiros e tal, até R$ 40.000,00. E quem tem, daí, quem tem bem esses direitos, até R$ 300.000,00, tem uma casa que eu já faço R$ 300.000,00, é o primeiro, agora, é a declaração do Imposto de Renda. Tem outros motivos, mas eu acho que, de uma forma simples, são basicamente esses aí que são os obrigados a apresentar. Então, não houve grandes modificações para o doutor Alacénio? Não, não houve, não houve, não houve nenhuma modificação. E como o contribuinte deve apresentar uma declaração, ou no modelo simplificado, ou no modelo completo, como é que ele vai saber uma situação dessas? É, eu sempre digo para os meus clientes que, em cada caso, é um gasto, né? A gente tem que analisar a documentação que a pessoa tem, traz até o escritório, para que a gente possa decidir qual o tipo de declaração, que é a simplificada ou a comprada. Normalmente, eu sempre digo o seguinte, a simplificada, para quem tem o rendimento, o seu rendimento assalariado, que é 79 mil, então 20% dá os 15 mil e 800 que são no limite. Então, é mais negócio para essa pessoa que está apresentando o simplificado, porque ela declara 79 mil a mais de 20% e, com certeza, ela vai ter uma boa parte daquele que, por exemplo, é repetida na fonte que ela recebeu no exercício de 2014, ela vai conseguir a devolução sem a necessidade de apresentar os exercícios médicos, comprovantes de colégios e tal, o que simplifica muito a vida. E, dificilmente, uma pessoa que faria o simplificado vai cair na malha-vida. Mas, mesmo assim, tem que se cuidar, por exemplo, se está no decorrer do exercício de 2014, por exemplo, ele teve muitas despesas médicas e tal, bem comprovadas, né? Então, pode ser que seja mais negócio para ele na completa, mas, no princípio, não. Se tem mais casos, na completa, é melhor. E o contribuinte pode fazer a declaração em online? É, essa é a possibilidade agora, né, de fazer online. Só que o único ressalvo é o seguinte, o contribuinte tem que ter a certificação digital. Tem que fazer a certificação digital, que hoje em dia se usa muito para a nota fiscal eletrônica, mas a certificação digital precisa para fazer a declaração online. E o que seria essa certificação digital? É uma assinatura digital, que tem os órgãos credenciados, né, junto a certo, e que tu vai lá, é tipo uma identidade, e é onde que tu tem uma senha de lugar, tu descreve, né, e tu entra, tu, entendeu, e pode fazer a certificação. Não é futuro, não é futuro, vai ter certificação digital, né? Hoje em dia é muito utilizado. Consórcios, carro, etc. Por exemplo, alguém que fez um consórcio o ano passado, em outubro, como deve proceder? É, aí existem muitas confusões, né, o pessoal chega lá com as declarações de renda toda, de forma incorreta, preenchida, né? Nós temos que observar o seguinte, sempre eu digo, o sistema da Receita Federal, o sistema de reparação de ajuste, ele é feito pelo sistema de caixa, né? Então, se você levou as cotas com um consórcio e ainda não foi sorteado no consórcio, você apenas deve declarar ali no ano base, no caso de 2014, o valor das cotas que você efetivamente pagou, se vai em atraso no momento, só que efetivamente você desimpulsou o dinheiro. Quando o bem for sorteado, você tem a disponibilidade do bem, então você faz uma declaração, deixa aquela coluna em branco e declara o bem, você é um automóvel, você é um imóvel com o código do imóvel. Mas ele declara também o efetivamente pago. É o mesmo caso, o mesmo caso, quando se compra imóveis financiados pelo sistema financeiro da habitação. O pessoal vai lá e compra um apartamento, 500 mil reais, né? Faz um contrato, vai lá e financia na caixa 450 mil, dá de entrada 50 mil e paga 3, 4 prestações de 3 mil. Ele não pode, entendeu? Não pode declarar com bem esse direito a totalidade do apartamento. A pessoa fala, vou declarar meu apartamento por 500 mil reais. Não está correto. Ele deve declarar somente aquilo que efetivamente foi pago. A entrada do apartamento e as prestações que foram pagas. E aí depois, ano a ano, vai agregando aquele valor do apartamento, as prestações pagas. Lá naquele outro lado, onde aparece lá dívidas e outros reais, nada a declarar. Vale também, a grande confusão das pessoas que fazem declaração, o porquê de comprar carro com alienação fiduciária. Alienação fiduciária é um dispositivo que foi criado e que a propriedade do bem não é da pessoa, e sim do agente financeiro. Então, não tem como declarar esse financiamento, porque se você parar de pagar a prestação, o banco vai lá e ele retira a coisa. Pense ali, quando no DUT está escrito alienação fiduciária, você também deve declarar tão somente, entendeu? Os valores da entrada e os valores das prestações pagas. Não é o caso que quando você compra o mesmo carro, por CDC. Por CDC, você deve declarar lá a dívida em 10 e 11 reais, e aqui pode ser a totalidade do carro da compra. Então, no caso, alguém tem um consórcio, ele é sorteado, vamos dizer, em julho, foi sorteado em julho do ano passado. Ele vai receber o carro, aquele valor, e aí ele só vai declarar aquele mês até o final do ano. Em 2015, quando fizer a declaração de ajuste, ele só vai, para o sistema de memória, o código 95, que diz assim, cotas e consórcios não contemplados. Aí ele vai pegar aquele carro e vai lá para o sistema de memória, que nem o 12, que diz assim, bens, imóveis, bens, carros, etc. Então, aí ele coloca ali, mas só sempre, sempre. Isso que é o problema, para não dar, para não dar variação patrimonial da pessoa. Porque se tu botar ali o total de um carro, por exemplo, de 100 mil reais, com bens, a tua declaração do ano de 2013, que tu tinha lá, vamos supor, 50 mil, aí tu bota lá a declaração de bens, um carro de 100 mil, aumentou, vamos supor, 50 mil reais, e o teu rendimento, às vezes, é 50 mil, já dá confusão, já a Receita Federal vai mandar uma declaração, um imposto de renda complementar para a tinta. Então, não pode colocar o total do bens. Não pode, nesses casos, não pode colocar o total. Tem que apenas colocar o que efetivamente paga. A Receita Federal, o sistema de ajuste, é possível de caixa. Aí, insistindo ainda nesse assunto de consórcio, o Pires, aproveitar o teu grande conhecimento, no caso, por exemplo, a pessoa adquire o consórcio de outra pessoa contemplada. Aí ele deu valores, comprou esse consórcio e passa para o seu nome. Aí, como é que funciona nesse caso? Da mesma forma, Adão, da mesma forma que tu tem que ver o que realmente, aquele valor, não o valor das cotas já pagam, mas sim, normalmente, o que eu saiba, não sei como é que está o mercado de consórcio agora, se compra a carta contemplada com algum deságio. Ou com hágio, não faz mal. O importante é o seguinte, só que tem que pegar reciclo da pessoa que comprou, por exemplo, se o cara pagou, olha lá, é 20 mil reais de cota, aí contemplou, aí chega e diz, ó, Adão, tu quer receber, tu me dá 25 mil e tu fica com um automóvel. Bom, o teu custo do teu automóvel, não importa que ele pagou só 20, é 25, né? Aí tu vai botar no histórico ali do bem, da descrição do bem, tu pode botar o nome da pessoa e o CPF dela e dizendo que efetivamente tu pagou 25 mil para aquele carro ali e pronto, e depois que a gente começa a continuar botando ali as prestações. Independente das prestações. É, esse assunto eu falei porque é um assunto que ocorre muitas vezes, né? Isso, com os consórcios. Ainda podemos deduzir despesa com a previdência do INSS, no caso da doméstica? Todo INSS, que é a previdência, é dedutível, né? Isso aí, sobre salários, coisas. A doméstica, o pessoal muitas vezes faz confusão. A doméstica diz, ah, eu paguei para a minha doméstica lá 700 reais de previdência por mês, então vezes 12, vezes 13, dá 7 mil, dá 8 mil, não. Isso aí mais, eu penso que isso é mais uma questão política do governo, né? Porque tu pode deduzir, tem o teto, o limite que é mil, esse ano ficou mil, 152 reais. O ano inteiro tu só pode ir para a previdência, entendeu? 1.152 reais com 88 centavos. É bem pouquinho, entendeu? Mas sempre deduz, né? E isso quando estiver fazendo a declaração completa, né? Na simplificada não se cita isso aí, não tem nada para bater. Estamos apresentando aqui o contador Roberto Pires, que ele é pós-graduado na URGS e consultor tributário. Pires é um grande conhecedor, então por isso que nós já trouxemos ele, porque sabemos que ele vai até tirar todas as dúvidas do nosso contribuinte, do nosso telespectador, que vai fazendo o imposto de renda. Como pode ser pago o imposto de renda? O imposto de renda, como todos os anos, né? Você pode pagar o seu imposto de renda em 8 cotas. A primeira cota, que vem em 30 de abril, é a simples divisão do teu valor a pagar por 8, e isso se recolhe sem nenhuma cresce. Mas no próximo mês, em maio, é 1%, né? E depois tem a correção da Selic acumulada. Com a facilidade, que eu acho que é muito importante para as pessoas, não estar em todos os meses fazendo aquele tarfzinho para recolher, e se preocupando com isso, de correção publicada, aquela coisa. Autorizem, entendeu? O débito em conta, na própria declaração ali, já tem uma janelinha para autorizar o débito automático da sua prestação. Porque aí o banco já debita, com as devidas correções, não se corre o risco de ficar pendurado, ou como eu tenho alguns clientes que ficam lá 2 reais, 3 reais para trás, porque não fizeram a atualização dos valores da corte. Da corte, que não sai mais negativo, e às vezes pode criar sérios problemas. Essa pergunta aqui, um telespectador me fez, e eu gostaria de passar para ti. quando uma pessoa é aposentada, e ele não é descontado o INSS por algum motivo de doença, ou cardiovascular, ou problema de câncer, e ele retorna ao trabalho de uma empresa, e desconta o INSS. Como proceder na declaração? Então, o seguinte, os portadores, está lá no regulamento do Imposto de Renda da Legislação, tendo que os portadores de doenças graves, cardiopáticas e tal, são isentos a pensão, a aposentadoria. Aquele valor especificamente, que é o fator, aquele rendimento, que é o rendimento isento. Se você trabalha, vai junto, bom, a doença está controlada, e você pode desenvolver outra atividade, até para complementar a sua renda, vai lá e começa a trabalhar. Não tem nada a ver, você não goza dessa isenção. Essa isenção é específica para a pensão, para o provento de origem da Previdência. Então, se você vai lá e assinar, vão descontar o INSS. E aquele INSS é interessante, aquele INSS que você, mesmo aposentado, não só no caso dos portadores de doenças graves, todo aposentado que retorna ao trabalho, ele é obrigatório ser contribuinte para a Previdência de novo. Antigamente, nós tínhamos uma coisa chamada pecúlio, que a pessoa descontar o INSS e quando parasse definitivamente de trabalhar, a Previdência devolvia para ela. Hoje em dia não existe mais isso. A Previdência faz o que eu chamo de confisco, porque se você trabalhar mais 5, mais 10 anos, você não vai aumentar a sua aposentadoria, não serve para recálculo e o INSS não devolve nada. Então, é legítimo que eu fiz esse desconto do INSS sobre as pessoas que retornam ao mercado de trabalho. Bem que você falasse anteriormente, eu ia fazer essa colocação, mas você já respondeu. Antigamente, voltava para o... É, é o pecúlio que se chamava. Tu podia explicar um pouco para os nossos telespectadores sobre o carnê do leão? E o que seria esse carnê do leão? É o carnê do leão, né? É o carnê leão, né? O carnê leão é uma forma de antecipação do imposto devido. E são rendimentos que uma pessoa física recebe de outra pessoa física. Então, tu tem que fazer mensalmente um ajuste à tua declaração. Porque se você prestasse serviço para uma pessoa jurídica, como empregado, haveria a incidência da tabela progressiva do Imposto de Renda e o teu... O empregador, que é a pessoa que tomasse o teu serviço, ia descontar. Quando ocorre pessoa física, quando você ocorre e você presta serviço para pessoa física, evidentemente que não há retenção. Então, o governo determinou, eu fiz o determinado seguinte, que some, tu entendeu, todos os valores que você recebeu de outras pessoas físicas. O normal, o senhor tem uma casa, casa alugada, apartamento alugado, soma todos aqueles rendimentos de aluguéis que você recebeu da pessoa física, dessas outras pessoas físicas, soma no final do mês, por exemplo, nós temos o mês de março, soma no final do mês, aplica a tabela progressiva e vai recolher no mês subsequente. Até 30 de abril, muito vai recolher o valor do imposto de renda. No final do ano da declaração, essa parte que você recebeu física de física, o caso tem muito aí também dos médicos que recebem, médicos que são obrigados a fazer carne ali ou não. Todos os profissionais liberais que trabalham com a pessoa física são obrigados no carne ali ou não. O maior fato é que a deficiência é o aluguel. No final do ano, já parte desse imposto já está pago. Isso é compensado, são impostos que não são definitivos, eles são compensados por nada e para ser um anual de ajuste. Essas pessoas que fazem um trabalho, normalmente elas não dão recípro para as pessoas. E como é que elas declaram isso? Aí ocorreu esse ano de 2015, que vai dar reflexo lá em 2016, uma alteração da Receita Federal. Todo mundo deve conhecer alguém que diz assim, olha, eu sou sacoleira, eu sou vendo coisas, não tem nada, mas eu preciso de uma declaração de renda. Aí eles procuram um profissional, diz assim, ah, me faz aí uma declaração. Aí entra lá naquele, pagamentos físicos, recebendo de pessoas físicas, e a pessoa declara assim, 1.900, 1.900, 1.900, 1.900, 1.900, 1.900, até somar 25 mil. 25 mil é isento. Mano, aí a pessoa tem como comprovar que ela disse que ela ganhava 1.900, 1.900 reais anual. Sempre foi feito assim. Só que esse ano, a modificação foi assim. No ano de 2016, quando você declarar em 2016, que você recebeu imposto de, recebeu valores de outras pessoas físicas, você vai ter que colocar para o físico o nome e o CPF das pessoas. Então terminou essa história, você que está me escutando aí, que está me ouvindo, de montar a declaração. O ano que vem, nós não vamos poder fazer mais isso. Então vai ter que realmente identificar de quem você recebeu os valores da pessoa física. Vai ter que identificar. Nem provável que vai ter que dar um recibo, né? Ou necessariamente não. É, mas às vezes tem o problema do pessoal que realmente trabalha por casa, a sacoleira, aquele que vem semijóis, que as coisas, sabe? E não tem como pedir. solução de uma economia informal, né? Vai ter nada disso aí, não sei. Vai ter que fazer um mês, certo? Pires, as contribuições à previdência privada são dedutíveis, né? E como são tratados na declaração? Chamo a atenção disso aí, porque também tem grande confusão. Nós temos aí o VGBL e o PGBL. Esses dois tipos de previdência, geralmente os bancos, quando você vai ao banco fazer um desses tipos de previdência, eles não esclarecem qual a diferença fundamental entre um tipo de previdência privada e outro tipo de previdência privada. Eu vou tentar explicar de forma bem simples e rápida. Por exemplo, o plano de previdência privada chamado PGBL, você tem que lembrar assim, para quem serve o PGBL? O PGBL serve para aquelas pessoas que fazem a declaração de renda do modelo completo e que tem bastante retenção na fonte. Porque o PGBL, o valor que você pagar lá no banco, depositar lá a título de previdência, você pode pegar até 12% da sua renda bruta e deduzir do imposto. quer dizer, dá um grande benefício a curto prazo para o contribuinte. 12% da renda bruta. Imagina o cara, ele tem 100 mil reais que o cara ganha. Chega 12%, são 12 mil que ele deixa de pagar imposto de renda. 12 mil direto. E o PGBL não. Ah, que bom, todo mundo quer fazer PGBL. Não. A diferença, o dia que você ir resgatar o PGBL, você vai resgatar e vai sofrer a incidência do imposto de renda sobre o total do seu resgate. E não apenas sobre os rendimentos. Para compensar esse benefício fiscal de agora. O que não ocorre com o VGBL. O VGBL, quando você for resgatar, você vai pagar imposto de renda somente sobre os ganhos. Então, é fundamental. E outra grande confusão que o pessoal faz. O pessoal vai lá e declara nas declarações de bens e direitos o PGBL. O PGBL não deve constar na declaração de rendimentos, na declaração de bens e direitos. O PGBL vai lá naquela parte de pagamento só. Não se declara na declaração de bens o PGBL. Ao passo que o VGBL, sim, esse deve constar na declaração de bens. O Roberto Pires é um grande conhecedor, por isso que a gente trouxe ele aqui da explicação realmente bem detalhada. No caso da venda de um imóvel tributário, em que casos ocorre essa tributação? Vamos lá. Isso também é outra muita pergunta sobre esse assunto. Muita pergunta sobre esse assunto. Existe uma... A lei do bem, quase todo mundo já viu falar, que a lei do bem determina o seguinte. se você vender um imóvel residencial, não importa o valor, para comprar outro imóvel, não um imóvel comercial, outro imóvel residencial, essa venda é totalmente isenta de imposto de renda. Você pega o dinheiro da sua casa aqui e compra uma cobertura lá. Esse dinheiro da sua casa não importa em que situação. Ele vai lá para outro imóvel sem pagamento de qualquer tributação. Isso é bem tranquilo. Não existe esse pagamento. Porque o pessoal diz assim, ah, mas eu botei ganho de capital. Nesses casos não se apura o ganho de capital. Ganho de capital. O que é o ganho de capital? Ganho de capital é aquele valor. Por isso que você não pode, na sua declaração de imposto de renda, atualizar valores. Você não pode chegar a botar valor de mercado. Isso não existe. O valor que ele vai constar na declaração de renda é apenas o valor que você comprou, que você gastou. Então, você vai ter o ganho de capital nessa situação. Você vendeu um imóvel que na sua declaração de renda é 50 mil e o senhor vendeu agora por 500, deu 450. Em tese, 15% você vai recolher. Se aplicou em outro imóvel, não paga. Se você tem um único imóvel, eu vou aligiar porque o tempo aqui terminou, já estão fazendo sinal aqui. Pode ir. Pode ir? Então tá. Vamos recapitular então. Se tem tempo, vamos pôr um ponto por conta. Na venda de bens imóveis, ganho de capital é a diferença entre o valor que consta na sua declaração de renda e o valor que efetivamente você vendeu. A diferença são 15% de imposto de renda. Só que a Receita Federal autoriza que cada ano se dê um desconto de 5%. Então vai diminuindo. Quanto mais tempo você tiver o imóvel, menos vai ser a tributação. Chegando ao ponto que o imóvel adquirido, que é 5% ao ano, o imóvel adquirido há 20 anos você pode vender esse imóvel há 20 anos sem tributação nenhuma. Ele vai ser totalmente isento. Então é um parçamento. Então nós temos aí não se paga imposto de renda sobre o imóvel com 20 anos de propriedade. Não se paga imposto de renda sobre o imóvel que você vendeu para utilização em outro imóvel residencial. Não se paga imóvel. Não se paga imposto de renda sobre o imóvel que se você tem um imóvel um único imóvel e a venda é até 400 mil reais que você pode vender não existe imposto de renda. Então não é assim todo o imóvel tributado. Não. Temos que ver a situação. Agora a compra do imóvel para aplicar em outro imóvel ou a venda de um único imóvel essas operações a cada 5 anos você pode fazer uma operação. Não pode também todo ano senão virava virava uma coisa. Então é cada 5 anos que você pode fazer essa operação de venda. Eu acho que dos imóveis mais ou menos é isso aí. Já tem esse fato da lei do B que você compra tem 180 dias para aplicar em outro imóvel não tem problema nenhum. Ô Pires nós estamos chegando ao final do programa eu gostaria eu gostaria que tu desse o teu telefone o teu endereço eu sei que que tu está cheio de 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 empresas trabalha para muitas empresas mas independente disso eu quero que o telespectador me entenda e eu vou dizer uma coisa que eu digo pro pessoal tu gostou muito do meu trabalho tu gostou muito do meu trabalho então não recomenda fica pra ti porque eu tenho tanto trabalho que eu não consigo mais e a hora que a gente começa a delegar muito trabalho entendeu não é a mesma coisa eu gosto de fazer um trabalho personalizado um trabalho que possa atender bem ao contribuinte e ao cliente porque cada cliente é um amigo né então não adianta eu somar o volume entendeu eu tenho que ter qualidade mas eu uso o telefone para os clientes para os teus nossos telespectadores 051 9977 9242 não sei se você gostou da entrevista nós apresentamos aqui o Roberto Pires contador pós-graduar na URIS consultor-deputário deu grandes informações sobre o Imposto de Renda agradeço Pires a tua presença ok muito obrigado uma boa noite e a dar um sucesso ao teu programa aqui agradeço a todos e até a próxima quinta-feira uma boa noite a todos gostou do programa e aí eu vou te dar um e aí eu vou te dar um